Olá, aqui é o Conrado Adolfo, criador do método 8Ps de alavancagem de pequenos negócios por meio da estratégia on-fline, e nessa aula eu vou explicar para você um conceito muito importante, respondendo a seguinte pergunta que muito empresário me faz que é, Conrado, para quem que eu devo vender o meu produto? Eu sei que eu não devo vender para todo mundo, mas então para quem eu devo vender? Dentre os meus 30 públicos diferentes, qual que eu escolho? Existem vários critérios, na verdade 8 critérios para que você escolha um público, eu vou falar de um dos critérios que eu considero um dos mais importantes, tem o quanto que esse público é acessível, quanto que ele é pagador, o quanto que tem apelo emocional, tem vários, eu vou falar de um deles que é o quanto de valor que você gera na vida dele, por exemplo, digamos que você tem uma habilidade, você sabe alguma coisa, você tem um produto que resolve algum problema, você tem um serviço que resolve um problema ou então que realiza algum sonho, então você tem essa habilidade, tem essa coisa que você pode vender, digamos que você, vou pegar aqui um exemplo, digamos que você venda um curso sobre facebook, como vender mais no facebook, esse é o seu curso, bom você pode escolher vários públicos para comprar esse curso, agora imagina que você tenha dois públicos, vamos começar aqui com dois públicos, só para a gente exemplificar, o primeiro público é uma pousada, o primeiro possível cliente, vai, dois possíveis clientes, é uma pousada, uma pousada na praia, ou seja, ela funciona no verão, no inverno não vai ninguém para a cidade, logo ela fica vazia, e ela tem 12 quartos, só 12 quartos, e ela só funciona no verão, uma pousadinha pequenininha, agora esse é o possível cliente A, agora você tem um possível cliente B, o possível cliente B é um hotel para executivos que tem 500 quartos que funciona o ano inteiro, não para, só para o Natal, Ano Novo, mas basicamente ele não para, acho que nem Natal e Ano Novo o hotel para, não para, eu fico o dia inteiro funcionando o ano inteiro, pousadinha de 12 quartos que funciona só do verão, hotel de 500 quartos que funciona o ano inteiro, agora me responde o seguinte, cliente A pousadinha, cliente B que é o hotel, responde o seguinte, para quem você gera mais valor? Calma, antes de você responder, vamos entender o que que é valor, valor é aquilo que a pessoa recebe, ela olha e fala, caramba, se eu aplicar isso aqui no meu negócio, caramba, o valor que vou receber vai ser muito grande, ou o valor que vou receber vai ser mais ou menos, para quem você gera mais valor? Bom, se você respondeu a pousada, você errou, você gera muito mais valor para o hotel, porque o hotel pensa o seguinte, com esse curso, se eu loto meu hotel com esse curso, cara, eu vou ganhar dinheiro em cima de 500 quartos o ano inteiro, eu vou lotar o meu hotel o ano inteiro, eu vou ganhar muito dinheiro, a pousadinha fala, nossa, se eu conseguir lotar a minha pousada com esse curso, eu vou ganhar várias noites, 12 quartos durante o verão, ou seja, ela vai ganhar muito menos, então quem você acha que topa pagar mais no seu produto? Aquele público da pousadinha que consegue vender 12 diárias por noite no verão ou o hotel que consegue vender 500 diárias o ano inteiro? Quem você acha que topa pagar mais no seu produto? O hotel, óbvio, porque o hotel vai ganhar muito mais dinheiro com o seu produto, então com isso você já descobre o seguinte, bom, para quem eu gero mais resultado, ou seja, para quem eu gero mais valor, ele topa pagar mais no meu produto. Se você tem uma dieta de emagrecimento incrível, matadora que emagrece qualquer pessoa, você acha que quem vai dar mais valor na sua dieta é quem, vamos pegar mulheres, mulheres que tem que emagrecer 1kg ou mulheres que tem que emagrecer 50kg? Se a tua dieta emagrece as duas, é lógico que a mulher que quer emagrecer 50kg, que já tentou de tudo, que não dá mais, ela não aguenta mais tentar e não ter resultado, ela vai querer pagar muito mais na sua dieta do que a mulher que tem que emagrecer 1kg, se ela parar de comer ali uma pizza por semana, acabou, uma pizza por mês, ela já emagrece aquele 1kg, se ela dar uma corridinha e ela já emagrece 1kg, ela vai pagar muito menos na sua dieta do que a mulher que quer emagrecer 50kg. Para você escolher o seu público, primeiro critério, um dos mais, são 8 critérios, um dos mais importantes eu considero que é esse, que é o critério de para quem eu gero mais valor, para quem que eu gero um resultado mais incrível, mais estrondoso, porque que eu escolho os pequenos negócios para ensinar o meu método 8ps, porque para um pequeno negócio eu gero valor absurdo, absurdo, mas Conrado por que que você não pega uma grande empresa, porque a grande empresa já tem muita coisa que a gente fala, muitas das coisas que eu estou falando aqui para você eu adaptei de empresas grandes, que eu já dei consultoria para algumas empresas grandes também e eu trouxe para o universo do pequeno negócio, então quando você empresário aplica uma dessas técnicas que são técnicas de grandes empresas, porque tem departamento de marketing gigantes, eu estou agindo como seu mentor de marketing, de marketing e vendas, quando você aplica uma única técnica, você duplica seu faturamento muitas vezes, você tem um, tem um mentorando meu, na verdade um aluno da imersão 8ps que ele é um escritório de arquitetura, tem até o case lá no 8ps.com, nos depoimentos, durante o ano inteiro de 2017 ele fechou 8 contratos de arquitetura, ao longo de 30 dias depois da imersão, agora em 2018, a gente está em 2018 agora, ele fechou 12, quer dizer, ele fechou 50% a mais de contratos em um mês com as técnicas da imersão, da imersão 8ps que é o meu treinamento, do que ele fechou no ano inteiro de 2017 sem as técnicas, você percebe o poder que isso tem, então é por isso que eu ensino as minhas técnicas para donos de pequenos negócios, porque quando ele pluga uma única dessas técnicas no negócio dele, o negócio dele explode, porque são técnicas muito poderosas e gera um valor gigante para esse dono de negócio, eu escolhi o meu público e para esse público eu sou a melhor opção, de longe a melhor opção, então, primeiro critério, critério um dos mais importantes é qual é o público, qual dos públicos, qual das pessoas que você consegue gerar mais valor com o seu produto ou serviço, ela que vai querer pagar mais, pagar mais rápido, não vai querer parcelar, ainda vai indicar para os outros, olha para esse cara que esse cara é muito importante no seu negócio, se você gostou dessa aula, compartilha, compartilha, manda para os seus amigos, manda, pega o link, bota no whatsapp, manda para aquele empresário que está lá lutando, suando para ele conseguir vender, ok? Manda para ele, você vai ajudar ele, ele acompanhar o canal aqui e é, clique em gostei, assina o canal, então se eu estiver no canal do youtube, se você estiver vendo esse vídeo no facebook, não sei, curte, compartilha, e se você quiser saber mais sobre essas táticas de alavancagem rápida de negócios, são várias táticas, é um conjunto, tem um método, um processo que chama método 8ps, entra lá em 8ps, número 8, pedepaulas.com e dá uma olhada na imersão 8ps que é o meu treinamento de 3 dias, o treinamento intensivo que hoje é o maior treinamento de marketing digital e vendas do Brasil, incrível, milhares de empresários, networking absurdo, apostila, é um curso de negócios, são 3 dias, é uma imersão, curso técnico, apostila, 300 páginas, plano de ação, junto com teoria, isso aqui é lindo, isso aqui é ouro, eu amo isso aqui, apostila, imersão 8ps, imersão 8ps, então vai lá, entra no 8ps.com e vê se a imersão é para você ou não, ok? 8ps.com, a gente se vê na imersão 8ps ou a gente se vê na nossa e ou na nossa próxima aula, grande abraço!